O que nos traz a este momento? Nós entendemos que há um enquadramento por parte da Polícia Civil que não corresponde aos fatos que realmente ocorreram. Ou seja, a militância e o trabalho político, organizativo, de manifestações populares de militantes do PSOL e do PSTU, do PSTU e do PSOL. A intenção, Roberto, interessante, o deputado Luiz Cunha, que é autor da Lei 12.720, que é justamente a lei de formação de milícia privada, que essa lei existe e foi criada exatamente para combater essas milícias organizadas para extermínio. Essa legislação foi criada para isso. Principalmente Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. Onde grupos paramilitares se organizavam para ganhar dinheiro para cometer homicídios. Este é o objetivo da lei declarado na imprensa do Rio Grande do Sul, nos jornais de sábado, a declaração do deputado Luiz Cunha, autor da lei. A criminalização do movimento social, que é a definição que nós estamos dando para esse processo, para esse inquérito, é evidente. Eles são líderes, portanto, eles são responsáveis. Eles estão indiciados por formação de milícia e por crimes de dano, de furto e de lesão corporal contra esse policial, como se eles tivessem participado diretamente dessas ações e não há nenhum indício, nenhuma prova de que eles tivessem participado, porque eles não participaram. Mesmo com todas as investigações, com todos os PMs infiltrados, não conseguiram nenhuma prova concreta, porque elas não existem. Então, a clareza cristalina da criminalização do movimento social é essa. É dizer que, se o Lucas está com o microfone liderando a mobilização, gritando palavra de ordem e todas as descrições que aparecem do Lucas no inquérito, por exemplo, são assim, o Lucas é líder, o Lucas está no microfone, o Lucas está chamando palavra de ordem, o Lucas está fazendo agitação. A mesma coisa para o Mateus e para o Jílio. Então, se eles estão na liderança da manifestação, consequentemente, eles são responsáveis pelas depredações e estão, então, enquadrados, indiciados no crime de dano, de furto, de lesão corporal contra o policial. E para coroar isso, porque não tem provas materiais que os liguem diretamente a esse crime de dano, de furto ou de lesão corporal, o delegado criou a tese da milícia. O Lucas faz parte de um coletivo de juventude chamado Juntos. O Lucas faz parte deste coletivo que não tem como prática usar máscaras. Não existe nenhuma fotografia do Lucas mascarado. E todos os depoimentos, inclusive dos policiais P2 infiltrados, dizem claramente que os que cometem os atos de violência são os que andam mascarados. No inquérito, há uma informação do policial infiltrado do Serviço de Inteligência da Brigada Militar de que, desde 2010, acompanha as manifestações. Ou seja, há quatro anos, a polícia, o Estado do Rio Grande do Sul, tem feito investigações infiltrando policiais, infiltrando agentes das manifestações para procurar supostos vândalos e pessoas que fazem depredações de serviços de créditos públicos ou privados. Em quatro anos, não localizaram nada que ligue os indiciados aos atos de depredação. Ou seja, quatro anos de investigação e nada trazido, a não ser entrevistas públicas e fotos de sites de relacionamento, ou então fotos que constam dos autos que nada provam. Nossa opinião é um inquérito político, é político. Não há provas, como já foi dito, não vão existir essas provas. Todos nós sabemos que, especialmente no centro de Porto Alegre, onde começaram as manifestações, existem centenas de câmeras, não sei se está ouvindo, dezenas, muitas câmeras em várias regiões e é incrível que não apareceu nenhuma, nenhuma cena corroborando o que está dito aqui. Mas nenhum de nós, essa mesa, sofreu, desde a ditadura, depois passando pelo governo Ieda, que foi um dos piores que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, nunca sofremos tamanha perseguição, que chega a um indiciamento, que chega a um inquérito com indiciamento, nós não vamos sair das ruas, porque isso é uma intimidação dos nossos companheiros, essa juventude que está aí, não vai sair das ruas e nós vamos exigir que o governo do Estado se posicione, porque nós estivemos com o governador ano passado e o governador dizia que não iria permitir que em seu Estado houvesse criminalização dos movimentos sociais, pois é exatamente isso, governador Tasco, que está acontecendo, criminalização dos movimentos sociais. Estão tentando impedir que do movimento que surgiu em junho surjam lideranças que consigam realmente dar rumo para o movimento, porque o temor dos governos não é só que tenha manifestação, o temor dos governos é que as manifestações tenham um rumo, que seja um rumo claro, que seja um rumo programático para resolver os problemas do país, porque esses governantes infelizmente, na verdade, estão governando para os que sempre ganharam, para os ricos e poderosos. Para esse inquérito do DOPS, é tipo formulação do DOPS, então quem já, o tema esse de perseguição política, fica um negócio muito evidente, porque é o tipo de polícia que atuava no DOPS, é o mesmo método, a mesma tentativa de formulação das relações entre as pessoas. E eu, que nesse caso sou político, sou um político que defenda a mobilização, eu realmente fico assim, porque afinal de contas é do DOPS, eu vou começar a fazer relações, não é à toa que quem chefiava o DOPS era o Tuma, o Romeu Tuma foi um dos últimos chefes do DOPS na época da ditadura, PTB, que é que está chefiando a polícia aqui, também PTB. Eu acho que esse Mário Cantor tem a mentalidade do policial do DOPS mesmo. O que precisa ter é governos que digam para a polícia que a polícia tem que investigar é crime, prender crime... Não isso aqui, isso aqui quatro anos, eu não sabia, tinha quatro anos, servidor público culpado pelo Estado, infiltrado em movimento social. Pelo menos se pode saber agora quem são os agentes infiltrados, porque o que tem de agente infiltrado nessas manifestações no Brasil afora, promovendo depredações no Rio de Janeiro se descobriu. Seria muito bom a gente ver a cara do agente infiltrado e ver as câmaras do centro para ver se eles não estão metidos nisso também. Porque nós não estamos. Nós exigimos, sim, que esses tais infiltrados apareçam, a sociedade os paga. Nós queremos saber quem eles são, como eles atuam, quanto recebem, que horário trabalham. É um dado que a sociedade tem o direito de saber. Como disse a Vera Guasso, nós temos o Estado Democrático de Direito. E uma das nossas prerrogativas como sociedade é exatamente essa. O conhecimento, a transparência, esses agentes públicos pagos com dinheiro da sociedade não podem manter eternamente o anonimato, principalmente num caso como esse. O Marco Antônio, o Duarte, o delegado, tem que saber o seguinte, se o inquérito dele é certo, eu tinha que estar incluído na minha lista também. se ele tem razão, está incompleto. Porque eu trabalho com o Lucas o tempo inteiro, com o Matheus. Aí está o problema. Se é verdade o que ele está botando aqui, ele está tirando os principais responsáveis. Porque eu assumo a principal responsabilidade pelo que o Lucas faz. Fez de junho até agora. Então ele está me tirando, ele tem que me botar nesse inquérito. Se é verdade o que ele está dizendo. Só que é mentira o que ele está dizendo. Por isso que ele não tem coragem de me botar nesse inquérito. Eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo. Não, todos falam da mesa. Esse é o problema. Tem que botar. Nós não queremos não entrar se ele tem razão no que está dizendo. Só que ele não tem razão. Aí que está o problema dele. Então tem que pegar o Lucas. Tem que pegar o Matheus. Como no Rio tentaram pegar o Marcelo Freixo, só que não conseguiram. Porque o Marcelo Freixo, o Caetano Veloso, conhece e defendeu. O Lucas, o Caetano Veloso, não conhece ainda. Mas nós conhecemos bem. E por isso que o ataque a ele é um ataque a nós. E vamos continuar construindo essas lutas e essas mobilizações da forma como sempre construímos. Que é incentivando a participação da grande massa, da juventude e da população. Pessoal!